Música Trabalhadores, trabalhadoras, família metalúrgica, iniciando mais uma semana hoje, dia 23 de maio de 2016. A semana começa fria, chuvosa, mas nós desde manhã já estamos na atividade hoje, especialmente auxiliando os companheiros da Constituição Civil. Estão em campanha salarial, a data base é 1º de maio e até hoje, dia 23, as propostas de reajustos salariais é muito pequena, é indigna para uma categoria tão importante como essa. Então hoje toda a nossa estrutura, o nosso sindicato de metalúrgico está nas portas de obras ajudando os companheiros do sindicato da Constituição Civil, o companheiro Ramalho. Então, estamos juntos nessa luta, sabemos que uma ótima campanha salarial dos companheiros da Constituição Civil também vai ser espelho para outras categorias que vão entrar em campanha salarial nos próximos meses. Estamos com um novo governo, um governo transitório, mas é um governo que já está tomando medidas, tem prometido para os trabalhadores que não vão mexer direito, que não vão tirar direito dos trabalhadores, mas todo dia tem uma notícia nova. A nova agora, ontem que saiu no Jornal do Jornal do Rio de Janeiro, que o atual presidente, a sua equipe econômica vai propor essa semana a flexibilização das leis trabalhistas. Nós somos totalmente contra isso, até porque nessa hora de falar em flexibilização, não é para melhorar as condições do trabalhador e trabalhador, é para tirar direito, é para precarizar. Então, nós não adivindimos e não vamos aceitar. Também não vamos aceitar a aposentadoria por idade de uma hora o governo pobre não vai fazer, mas os bastidores e as notícias confirmam que vai ser feito. Então, trabalhadores, vamos ficar atentos porque nós vamos ter que implementar essa situação com muita luta. E sabemos que quando lutamos nós ganhamos. Tenhamos todos uma boa semana. Tchau, tchau.